Música A Organização Pan-Americana da Saúde em Brasília recebeu pesquisadores nacionais e internacionais, além de representantes de gestores e da sociedade para o seminário Atenção Primária à Saúde, Estratégia-Chave para a Sustentabilidade do SUS. O debate faz parte de um conjunto de atividades relacionadas à Agenda 30 Anos de SUS, que SUS para 2030, organizada pela representação da OPAS no Brasil. Esse seminário é um pouco a peça principal dessa agenda, no sentido que a Atenção Primária representa a coluna vertebral do SUS, a pré-presenta o seu aspecto mais caracterizante. E a nossa convenção é que a distância entre o SUS constitucional e o SUS real passa por um fortalecimento da Atenção Primária. Então, só conseguir uma Atenção Primária forte é uma condição indispensável para qualquer tipo de transformação no SUS. Durante dois dias, especialistas do Brasil e do exterior apresentaram evidências demonstrando que o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde resulta em melhorias nas condições de saúde da população e contribui para reduzir as desigualdades. O acesso universal à saúde, assegurado pelo SUS, foi ressaltado e defendido pelos participantes. Nós temos hoje uma estrutura de Atenção Básica muito grande no Brasil. São 700 mil profissionais atuando diretamente na Atenção Básica, em 41 mil equipes, com a cobertura só na saúde da família, de cerca de 66% da população. 120 milhões de brasileiros recebem atendimento através da estratégia de saúde da família da Atenção Básica. A nossa grande diferença é fazer um sistema único para mais de 200 milhões de habitantes. Infelizmente, subfinanciado, com dificuldades no avanço do modelo de gestão, mas invejável pelo mundo inteiro. Então, nós não temos que pensar em mudar o sistema, nós temos que pensar em adequá-lo à realidade que nós temos hoje. Nós temos que fazer um elo dentro dos níveis da Atenção. Isto só pode ser proporcionado através de uma única estratégia que o CONAS está debatendo, que é fazer uma rede integrada de governança regionalizada para que a Atenção Primária converse com a Atenção Especializada, para garantir melhor o acesso da população naquilo que acaba os seus direitos, os seus direitos constituídos, para melhor proporcionar o atendimento a ela. O pesquisador James Massinco, da Universidade da Califórnia, reuniu evidências de diferentes estudos científicos que demonstram como a estratégia saúde da família aumentou o acesso da população ao atendimento e melhorou indicadores de saúde. O pesquisador destacou que o programa se tornou um modelo para outros países. O Brasil virou uma referência mundial. Tem vários aspectos interessantes e importantes no desenvolvimento do SUS aqui. Uma das mais interessantes para outros países é aprender sobre a expansão da estratégia saúde da família. O programa Mais Médicos, realizado em cooperação com a OPAS, recebeu destaque como uma política bem-sucedida voltada para a efetivação do direito à saúde. A coordenadora de monitoramento e avaliação da Unidade Técnica Mais Médicos da OPAS, Elisandreia Kemper, apresentou indicadores comprovando que o programa contribui para o fortalecimento da atenção primária e para o avanço do SUS como sistema público e universal de saúde. Temos um estudo que identifica que 26 milhões de pessoas passaram a ter acesso a uma oferta regular de consultas médicas. Essas pessoas antes tinham um acesso descontinuado com relação a consultas médicas. Nós temos uma cobertura, considerando todos os médicos do programa, de 60 milhões de pessoas. A diretora da ONG Acesso Global, Maureen Lewis, falou sobre experiências internacionais de eficiência de sistemas de saúde baseados na atenção primária. O economista do Banco Mundial, Edson Araújo, apresentou um estudo que analisa a eficiência do SUS e da atenção primária no Brasil. Os dados indicam que a atenção primária é mais eficiente que os outros níveis de atenção relacionados à média e alta complexidade. Ainda assim, na avaliação do Banco Mundial, é possível aproveitar de forma mais eficiente o dinheiro que é investido no SUS. Os estudos do Banco Mundial mostram que existe escopo para aumentar a eficiência do sistema de saúde do Brasil. A gente estimou em pelo menos 22 bi por ano de ineficiências. Então, antes da agenda do subfinanciamento ser levada adiante, a gente precisa realmente enfrentar a questão da eficiência. A eficiência na gestão, a eficiência no modelo de gestão e a eficiência no modelo do financiamento. O seminário abriu espaço para a divulgação e análise de experiências internacionais em atenção primária à saúde. O pesquisador Sérgio Minuet, da Escola de Saúde Pública de Andaluzia, mostrou como a Espanha está inovando o modelo de atenção, respondendo a novos desafios no cuidado das condições crônicas. Jacques Girard, da Universidade Laval, de Quebec, abordou as políticas de recursos humanos na saúde, voltadas para o fortalecimento da atenção primária no Canadá. No Brasil, o destaque foram experiências bem-sucedidas no cuidado das condições crônicas, na gestão e na formação de recursos humanos. Um dos temas foi o Laboratório de Inovação e Atenção às Condições Crônicas de Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, com apresentações da pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, Mônica Viegas, e do consultor do CONAS, Eugênio Vilaça. Santo Antônio do Monte tem 30% da população que tem plano de saúde, e, no entanto, a pesquisa mostra que 95% das pessoas em Santo Antônio do Monte utilizam o SUS na atenção primária à saúde. Por uma razão muito simples, o SUS é muito melhor do que os planos de saúde que estão em Santo Antônio do Monte. O Distrito Federal apresentou a experiência do CONVERTE, um modelo de inovação na gestão do trabalho para o fortalecimento da atenção primária. Nós estamos instituindo a estratégia de saúde da família como o único modelo de atenção primária em funcionamento no DF. Nós tínhamos uma multiplicidade de modelos que prejudicava muito a organização do processo de trabalho, então nós estamos primeiro reestruturando a atenção primária e aumentando a cobertura. O diretor da Escola Multicamp de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Jorge Dantas, mostrou como a faculdade está inovando na formação de médicos, oferecendo vagas para estudantes das pequenas localidades e preparando os futuros profissionais para atuarem com medicina de família e comunidade. Se a gente sabe que a atenção primária saúde hoje representa ou resolve cerca de 80% ou até mais, 80% ou mais dos agravos de saúde, então esse profissional precisa estar apto e habilitado para resolver esses agravos. Os participantes reafirmaram a importância do SUS na entrega do direito universal à saúde garantido pela Constituição Brasileira. O SUS é um dos empreendimentos mais grandes que se tem visto de um sistema universal de saúde. Tinha que ver com a população do Brasil, pouco mais de 200 milhões de habitantes. Nessa medida, sempre o SUS e o Brasil, com seu modelo de saúde pública, universal e gratuito, vai estar no centro de muitas das miradas sobre o desenvolvimento sanitário. Nesse ano de 2018, em que o SUS completa 30 anos, a OPAS busca analisar avanços, apontar desafios e encontrar caminhos para a sustentabilidade do sistema de saúde até 2030. É o ano que os países estipularam para alcançar as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU. Legenda Adriana Zanotto